Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera, esse item vai tá disponível daqui a pouco galera, eu vou tá explicando tudo pra vocês nesse vídeo, o que que você tem que fazer agora, você tem que fazer isso agora, se você quiser tentar ganhar esse item, beleza? Ele não tá disponível ainda, ele vai ficar disponível um pouquinho mais tarde aí, mas já tô trazendo aqui pra quê? Pra quando o item ficar disponível, vai ser só você entrar lá e resgatar o item, beleza? Então galera, primeiro eu vou tá dando um recado bem rápido aqui, que é o quê? Quer ter a chance de tá ganhando Roblox? Deixa o like no vídeo, comenta a palavra nick, coloca seu nick do Roblox, clique embaixo desse vídeo aqui e vai tá meu grupo do Roblox, entra lá no meu grupo do Roblox galera, fazendo isso, você tá concorrendo Roblox Toda sexta-feira, quer aumentar a sua chance? Comenta e mais vídeo galera, dê like e mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, galera, muita gente já ganhou e você pode ser o próximo, beleza? Agora se você quiser ganhar Roblox só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê galera, lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca pro Roblox, canal da Lê descrição do vídeo, faço live lá todos os dias, beleza? Beleza? Pessoal, essa marreta não tá disponível ainda, ela vai ficar daqui a pouco, então já tô explicando aqui pra vocês que viu, gostei, bonito, tem o interesse em tentar pegar essa marreta aí de gato Então, é nesse mapa aqui, o que você vai ter que fazer aqui, galera? Deixa eu colocar aqui no jogo, rapidinho galera Galera, não está aqui no jogo, o que a gente vai ter que fazer, galera? Aqui o item tá aqui ó, não tá mostrando ainda o que tem que fazer Ele vai ser dropado daqui 6 horas e 40 minutos, agora é 11 e 20 Então, é 6 horas da tarde, galera, mas entra, você tem que entrar agora, galera, se você quiser ganhar esse item Por quê? Você vai ter que tá coletando esses tiques e os diamantes Os tiques aqui ó, tem aqui pelo mapa, ó, é só coletar, ó, beleza? Ó, aqui também tem, ó Eles vai dropar, o pessoal tá pegando aqui Mas não tá falando ainda, galera A marreta Era com diamantes, a outra que veio, era uma dessa Aqui ó, era diamante, tá vendo? Era dessa aqui Era com esses diamantes aqui, mas era uma outra Essa daqui eu não sei se tá disponível ainda Então, galera, tem que tá aguardando aí pra ver o que vai acontecer com essa marreta aqui Beleza? Se vai ser diamantes Ou vai ser tiques Então, vai coletando aí, galera Os diamantes e os tiques, eles dropam aqui Aqui dropa diamante, galera Beleza? É só você tá coletando 6 horas tá aí Beleza? Ó, tem vários tiques aqui, ó Eles não falaram ainda qual que vai ser a missão do item aqui Mas é coletar tiques e diamantes É só você tá coletando aqui As coisas no jogo, beleza? Aqui também, ó, mostra Ó, 20 minutos, 20 diamantes Você ganha aqui E 20% de tiques, eu acho que é isso, galera Eu acho que ganha aqui Que tá escrito aqui um boost, né? Deve ser isso Mas não fala nada em comprar nada Então, eu acho que é isso aqui Que eu entendi, galera É isso Mas vai jogando aí pra juntar Teve um pessoal que conseguiu pegar a anterior Beleza? Mas Você vai ter que tá jogando aí Para tá conseguindo aí Vai ter que jogar bastante Porque Vai ser bastante diamante Que a galera já tá farmando aqui os tiques Aqui, ó Pode ver que a galera tá farmando Então, você tem 6 horas aí Pra você tá farmando bastante tiques aí Eu acho que vai ser com tiques essa daqui, galera Porque não tem nada específico Mas Entra aí, já vai jogando Quando for Que liberar aí Se der tempo Eu trago aqui pra vocês Pra falar qual que é a missão Beleza? Eu tô trazendo antes aqui Pra vocês já Sair na frente Ter a chance de tá ganhando o item aí Beleza, pessoal? Então É isso Eu vou tá deixando todos os links aí Na descrição Quem quiser entrar aqui Pra tá farmando o chique Aqui E o diamante Todos os links Vão estar na descrição Desse vídeo aqui Beleza, galera? Vou nessa Fui Adios E tchau